E aí mano, tudo bem com vocês? Aqui é o Patrinho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui jogando NBA Playgrounds, o jogo que eu estou sendo estimado com a infância de muitos vocês, o joguinho de basquete, mano, bom demais, não sai desse vídeo, assiste ele porque é muito bom, ele é um joguinho mais fã, tá, ele não é um jogo sério de basquete, não é um jogo sério de NBA, ele é um jogo de zoeira, mas a zoeira aqui é gorda, velho, você monta uma dupla, então eu coloquei o George McLean e o Chris Bosh, você abre cartinhas, né, pra liberar eles, cartinha que você ganha em game, game, né, então você vai aqui em coleção de cartas e você tem as cartas que você já liberou, e pãs, né, então de cada time e tals, e você vai pros joguinhos, tem jogo online, ainda não liberou porque esse jogo só lança no dia 9, eu tive acesso antecipado, aliás, o estéreo e o Driss também tiveram, vai lá e cobra o seu moleque de gravar se você curtir, e você tem os campeonatos pra jogar, então você tem Tóquio, Xangai, Paris, Londres, Nova York e Las Vegas, certo? Em Tóquio, eu sei que tá 3 de 4, mas eu já ganhei esse campeonato, né, eu já ganhei todos, eu só não fiz todos os desafios, tem que fazer todos os desafios, mas vamos pra Paris, pra jogar um joguinho novo, eu tenho que fazer 20 pontos com cestas de 2 e 1 jogo, não tem segredo, mano, o jogo é de dancar, velho, o bagulho aqui é dar toco, não tem regra e é enterrada, brother, esse meu time tá muito bom mesmo, eu consegui montar ele bem equilibradinho, Então vambora, espero que vocês gostem, se você gostar, taca o dedo nesse like que eu trago mais, e tem um multiplayer com certeza ainda com os moleques, mas é lógico, como você sabe, o jogo fica aqui, só se tiver um feedback positivo de vocês, por mim eu adoraria, porque o jogo é muito legal e muito tranquilo de gravar, ele é muito divertido mesmo, resumidamente o que você tem de comando nele é passe, comando de ponte aérea e de rebote, né, e de golpe, eu não lembro como é que eles colocam o nome, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, eles colocam como... E tem um comando aí, que é tipo L2, no caso é o ponte aérea, pedir empurrão, eu posso pedir empurrão, pro meu amigo abrir espaço pra mim, e você tem arremesso e enterrada, além de um especialzinho que libera de tempos em tempos, vambora, velho, o bagulho é muito louco, caralho, vamos que vamos, deixa eu começar, vai. Oh, mas já começamos aqui como, na roubada de bola, ah não, 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 Isso é muito importante, mano. Ah! Esse toco! Tome esse toco, otário! Olha esse passe! Ah, não, velho. Não enterrou o animal. Ele tava sem energia. Merro, meu. Ah! Malandro! Especial. Especial, ele acerta de qualquer lugar. Damn! Ah, meu Deus! Que jogo, amigas! Que jogo, amigas! Tentou um pontilhéria, não conseguiu. Vambora, é a nossa hora. É a nossa hora de pontilhéria. Vai lá, mano! Oh, my, me dá! Tome esse toco na cara, cuzão! Vamos que vamos. Alguém chega nele, pelo amor de Deus. Ali! Caraca! Infração de shot clock. A gente já voltou ali. Tem que esperar o cara voltar. Ok, voltou. Vamos ver o seguinte, ó. Toquei. Preparei. Ah! Cusão, velho. Caraca. Mano, empreenderam esse maldito! Ai! Ah, não peguei essa bola. Amor de Deus, vambora. Vambora, 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 vambora. Preparei aqui, ó. O drible, ó. Oh, my! Oh, my, bitches! Mas não foi enterrada, ainda. Preciso fazer 20 pontos de enterrada, velho. Vai ser difícil nesse jogo aqui. Mas tá 8x0. Eu tô muito mito! Eu tô muito mito nessa bagaça! Ah, apertei errado. Tem dois comandos. Tem que dar um comando no ar também. No right time, você tem que... Pegou o rebote. Hmm, rebote é fora de segurar, velho. Tá, eles tão com um boost infinito. Então eu preciso calcular bem aqui. Ah, cacete! Cara, essa partida tá muito, tá muito truncada, velho. Normalmente as partidas são de 40 pontos, tá ligado? Oh, não! Eu errei! Caraca, eu perdi o time, mano. Caraca, caraca, caraca. Não pode... Você pode até ser... Ah, arremesso perfeito. What? Você pode dar soco, né, cotovela e tal, mas você perde sua barrinha de especial, então não vale muito a pena. Caraca, amarelo. Os caras defensivamente são muito completos, mano. Eu pulei certinho, mas na direção errada. Vambora, 8x7. Os caras colaram no placar. É 20 segundos do jogo? Vixe, vou segurar então. Partida com muita defesa é... Não posso perder! Damn, bro! Beleza, 12 segundos eu tô com o especial, hein? Tô com um boost infinito. Vambora, 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 vambora. O bot usa energia, então... O bot, que eu digo, né, não... Ah! Vambora, 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 vambora! Damn! Bro! Me segura que eu estou on fire, bitches! Caraca, jogão. Fala sério, isso não é jogão, mano. Mas a partida foi muito defensiva, eu queria uma partida... Essa partida presente foi muito difícil, porque eu não consegui concluir o desafio, né? Essa aqui é a próxima, eu tenho que executar três tocos. Puta, se eu tivesse tido esse desafio na última... Vambora! Caralho, é muito bom esse jogo, velho. Ele é muito bom, velho. Caralho, imagina jogar essa porra online, mano. É que ele não liberou. Imagina jogar... Eu versus Drizzi, eu versus Sterinho, Sterinho versus Drizzi... Malandro, vai ser muito engraçado, velho. Meu Deus, esse jogo é muito bom. Vambora, se concentrar pra mais uma partidinha. Como saiu pouco ponto, foi muito rápida a partida, né? Porque o relógio não parou. Quando a partida deixa muito ponto, tipo 40 pontos e tal, 60 pontos... O relógio não para, tá ligado? Ele fica rodando e tal. Aliás, ele para muito, então... A partida demora mais pra rodar. Então, nesse caso, agora, como foi muita defesa... Rodou muito rápido. Mas, normalmente, tem de demorar mais. Vambora. Essa bola aqui é muito importante ganhar, velho. Damn, bro! Perfeito pulo. Tum! Na sua cara! Vamos que vamos. Ah, não. Em Paris, acho que as partidas também são mais curtas. Porque as partidas também estavam com 5 minutos. Ah, olha que cuzão. Ó, que cuzão. Ah, ele acertou, velho. Os caras nunca acertam quando é assim. Ah, não pode forçar assim, mano. Acerte! Os caras viraram, velho. 4x3. Vambora. Concentra. Ele tem uma vantagenzinha leve, que é a de fazer o ponto e passar na frente. Damn! Na sua cara! 5x4! 2 minutos e 30! Vamos que vamos! Me segura, velho. Que eu tô em chamas. Estou em chamas! Taca! Que enterrada linda. Vambora. Agora é a hora que os especiais vão começar a contar pra cacete. Vai ter que saber aproveitar bem cada um. DEM! Bro! Beleza. Boost infinito não é o meu especial favorito. Muito pelo contrário. Antes que eu menos curto. Hum, deu ruim, hein? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Usa o nosso boost. Ih, os caras tão com super arremesso. Eles vão fazer de 3. Não tem o que fazer. Caralho, os caras abriram 11x7, velho. Os caras abriram 11x7, mano. Ele não era pra ter feito isso! O que você pode chamar ele? Bombado. Pudeu, mano. DEM, bro! Vamos aí. 9x11, ainda dá, velho. Ainda dá, velho. Eu preciso acertar um bot, velho. Eu tô acertando nenhum, velho. Beleza. Beleza! DEM! 11x11. Vamos, time! Vamos, time! É mais uma roubada de bola que a gente precisa, velho. Não, 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 não. Ah, ele é muito forte na enterrada, brother. É por isso que o desafio é do toco, mano. É muito difícil dar toco nesses malucos. Vá! Vamos aí, vamos aí, vamos aí, especial. Turbo A, turbo não. Velho, esse especial é muito merda! Como eu dei o ataque sujo ali, eu perdi meu turbo, entendeu? Na sua cara! 15x13, malandrão! Vambora! A gente tem que dar mais uma... Mano, acertar mais uma, velho. Acertar mais uma, velho. Mais uma roubada pra garantir essa vitória. Nossa! Tomei, tomei. Um minuto, vambora. Com calma, a gente tem que saber calcular o tempo também. Vamos aí, vamos valorizar. Vamos valorizar a posse de bola. Passei, calmou. Nossa, no meio dos malucos, velho. No meio dos malucos, eu preciso roubar uma bola, velho. É uma roubada, velho, me dá uma especial. Um toco, mano. Se sai um toco agora, é muito GG, velho. Calmou, calmou. Ah, não, velho. Eles estão com super arremesso, velho. Eles estão com super arremesso, mano. Ah! Boa, super arremesso, brothers. Esse é bom, esse é bom. 53 segundos. Vamos, eu não posso deixar espaço pra eles arremessarem. Não, não adianta, velho. Eu não posso perder o meu super arremesso. Vamos lá, vamos ser rápido. Vamos ser rápido porque em 40 segundos você vai pegar mais um. Ah! Quase arremesso perfeito, eu ganhei bônus, eu ganhei ponto extra. Não, não ganhei não. Boa, garoto! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, eu não podia, mano. Dois segundos Um ponto na frente, um ponto na frente, velho 16 segundos, vamos lá, calma Eu tenho 13 com a bola, vamos aproveitar 10, segura, segura Tá, ok, oito segundos É só atrapalhar os caras, mano É só atrapalhar os caras, velho, não tem nada que eu posso fazer aqui Uh Uh, garoto Ele ia tentar de 3 Uh Queridos, é isso aí, se você gostou Taca o dedo nesse like aí, quebrei tudo aqui Foda-se, joga que eu gostava Joga muito bom, mano, eu joguei ele a madrugada inteira Eu tô viciado nesse bagulho Muito obrigado, terei assistido, um beijinho Nossas medidas, até a próxima, tá cansado Uh, e valeu